Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir sobre a força gravitacional. A força gravitacional é a primeira parte da gravitação segundo Newton. É importante ressaltar que, diferentemente de Kepler, que desenvolve todas as suas leis de gravitação a partir da observação direta, Newton parte por outra ótica. Newton desenvolve uma série de leis matemáticas para chegar às conclusões, e muitas delas semelhantes às de Kepler, que tinha tido as suas conclusões a partir das suas observações. O primeiro passo de Newton em desenvolver a sua teoria da gravitação é calcular a força gravitacional entre dois corpos. Newton parte do princípio que todo corpo que tem massa se atrai com a força de mesma natureza. Essa força de mesma natureza, por ser uma força igual em qualquer situação, é uma força única, é uma força universal. Daí o nome gravitação universal. Todo corpo que tem massa se atrai com uma força de natureza comum. De tal forma que Newton chega a essa conclusão calculando a força entre dois corpos com massa. A situação que vamos representar é uma situação extremamente simplória, onde mostra um corpo de massa M grande, um corpo de massa M pequeno, que, segundo Newton, independente de onde esses corpos estão, eles vão sofrer uma força de atração gravitacional. Um corpo é atraído com o outro, para o outro, por uma força gravitacional. A teoria de Newton começa calculando essa força. O que é que Newton verifica? Newton verifica que essa força de atração gravitacional entre os corpos aumenta à medida que a massa dos corpos aumenta. Ou seja, essa força gravitacional é diretamente proporcional à massa dos corpos. É a massa de um, massa do outro. Ou seja, aumentando as massas, a força aumenta na mesma proporção. Se a massa desse corpo dobra, essa força vai dobrar. Se essa massa triplica, a força vai triplicar. A força gravitacional é proporcional ao produto das massas. Outro fator que interfere na força gravitacional entre esses dois corpos é a distância que os separa. A distância medida é medida a partir do centro dos corpos. Que eu vou representar essa distância pela letra B. O que é que Newton verifica? Newton verifica que a medida que a distância entre os corpos aumenta, essa força gravitacional diminui. E para a surpresa de Newton, não diminui na mesma proporção. Diminui com o inverso do quadrado. Ou seja, à medida que a distância aumenta, a força diminui inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa força gravitacional, além de depender das massas e da distância, ela depende de uma constante de proporcionalidade que eu vou representar pela letra G. Essa constante de proporcionalidade sempre é dada em qualquer vestibular, em qualquer prova que você for fazer. Não se preocupe. Em geral, essa constante gravitacional tem valor dado por 6,67 vezes 10 a menos 11 em unidades do sistema internacional. De tal forma que a força gravitacional é proporcional às massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância e tem uma constante de proporcionalidade multiplicativa. É importante você notar como é que se comporta essa força gravitacional em um gráfico da força em função da distância entre o centro dos corpos. Observa aqui. Para uma determinada distância D genérica, essa força, bora supor que vale F. Para uma distância D, a força é F. Suponha que eu vou dobrar a distância. A distância passa a ser 2D. Se a distância dobra, a força diminui 4 vezes. Ou seja, a força que era F passa a ser F sobre 4. Se a distância aumenta 3 vezes, passa a ser 3D. Se a distância aumenta 3 vezes, essa força gravitacional, ela diminui 9 vezes. Passa a ser F dividido por 9. Observem que se a gente for ligar esses pontos, a curva resultante é aquela que nós chamamos de hipérbole. É uma hipérbole a força em função da distância é uma hipérbole. Ou seja, à medida que a distância está aumentando, a força vai diminuindo. E o gráfico que liga esses pontos é uma hipérbole. Essa foi a dica de hoje. Obrigado a todos e até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti